Um amor igual a esse De onde se vai achar Que quando parte vai pra nunca mais Mas sempre volta vendo arrasador Um amor Bem que podia ser amor normal Tal como eu pedia no meu pensamento Penso então Em dar um jeito no meu coração Disciplinar essa situação E não ficar mais à mercê de mim E do amor Invento mágoas pra lhe machucar Mas quando ele chora Eu é que lamento Infeliz De quem só quer brigar com amor Igual eu fiz Melhor é ser a seu favor Um aprendiz Se novamente ele me chama Eu vou mostrar Que esse meu jeito mudou Se é pra ser feliz Eu vou Se é pra ser feliz Eu vou Penso então Em dar um jeito no meu coração Disciplinar essa situação E não ficar mais à mercê de mim E do amor E do amor Invento mágoas pra lhe machucar Mas quando ele chora Eu é que lamento Infeliz De quem só quer brigar com amor De quem só quer brigar com amor Igual eu fiz Melhor é ser a seu favor Um aprendiz Se novamente ele me chama Eu vou Eu vou mostrar Que esse meu jeito mudou Se é pra ser feliz Eu vou Se é pra ser feliz Eu vou Se é pra ser feliz Eu vou Se é pra ser feliz Se é 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 feliz Legenda Adriana Zanotto